Fala, bravos guerreiros! Pessoal, falar rapidamente com vocês aqui de uma situação que aconteceu, na verdade duas, no Centapor, foi a quarta edição aqui em Brasília do nosso evento. Primeiro caso, um operador quebrou um dente, tomou um tiro na boca, tomou um prejuízo aí, além de todo o aborrecimento, 3 mil reais aí por baixo. Só porque não usou isso aqui, galera, uma máscara pelada que custa aí menos de 50 reais e iria dar uma segurança maior para o operador. É uma coisa que acontece no jogo, você vai tomar tiro mesmo, a gente sabe disso e você está assumindo o risco. E a outra situação, foi um operador da nossa equipe, estava de barba grande, tomou uma rajada no rosto, criou alguns carocinhos, não percebeu. Quando cicatrizou, eu fui mexer, tinha uma bebê alojada dentro da pele dele e cicatrizou. Teve que tirar aí com uma microcirurgia com o Dr. Pacheco aí, membro da nossa equipe também. Então fico com alerta aí, assista o vídeo aí e aprende aí com o Dr. Pacheco. Há duas semanas atrás, já furtou o tiro e a balinha está alojada aqui na boca. E nós vamos tirar agora aí, primeiro vamos fazer uma anestesia, vem aqui perto para você ver. A balinha está aqui, ó. Está palpável bem aqui, ó. Está vendo aí a projeção dela? Aí a gente faz uma anestesia bem aqui no local, para ele não sentir o corte. Aí a gente faz o piquezinho em cima da balinha. Até localizar ela. Eu tirei uma palavra tão bonita hoje na vida, 5 horas da manhã. Aí, ó. Está vendo ela aparecendo aí? Está dando para filmar? Aqui, Tati. É a hora que tem menos fila para os caminhos. Ah, que legal. Ó. É a hora que tem menos fila no céu. Ops, pulou. Deixa eu pegar. Filmou ela pulando? Vem cá, vem na câmera. A palavra que eu tirei foi Efésios capítulo 6. Ô Zé, me dá uma 4 e 0 aí. Valeu. Filma aqui de volta. Trabalho completo, valeu. Use máscara de ferro para evitar esse tipo de coisa, ok? Certo, Jefferson? Certo, Jefferson?